Fala, jovem herói, beleza? Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia, e no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um jogo de um super-herói brasileiro. É isso aí que você tá ouvindo, existe um jogo de um herói nacional, produzido por brasileiros. Eu tô falando do épico game do Bombeiro Mascarado, que se você assistiu o nosso épico vídeo sobre a origem do Bombeiro Mascarado, deve ter visto que no final, eu citei esse game do Bombeiro Mascarado, e você pode conferir, assistindo o nosso vídeo, e conhecer todos os detalhes sobre esse herói épico, carioca, aqui mesmo, do Rio de Janeiro. Cara, eu adoro muito heróis nacionais, você sabe que no herói de hoje, eu sempre gosto de trabalhar com super-heróis nacionais, eu sempre gosto de trazer heróis, e por conta disso, eu vou também trazer o jogo de um super-herói nacional. E é raramente que a gente faz uma gameplay aqui no canal, mas esse jogo não podia ficar sem ser feito. O épico jogo do Bombeiro Mascarado é inspirado em um clássico, o jogo do Mega Man, que olha, você deve lembrar muito quando você jogava do seu Nintendinho, e se você não chegou a jogar, cara, saiba que é um dos jogos mais difíceis de todos os tempos, e também um grande marco pra indústria dos videogames. Então, vamos começar o nosso jogo aqui, e jogar um pouquinho do nosso game do Bombeiro Mascarado. O objetivo do nosso jogo é tentar salvar um prédio que tá em chamas, e assim a gente vai entrar em combate contra diversos inimigos, até derrotar o maior deles, o poderoso vilão Incendiário, o vilão da websérie animada do Bombeiro Mascarado, que você pode conferir o novo episódio clicando nesse card que tá aparecendo agora na sua tela, um novo vídeo sobre a nova animação do Bombeiro Mascarado. Então, vambora! O jogo se controla pelas setinhas ou WSD, e os botõezinhos pra atirar é Z, pra pular, X atira, e o C dá o dash. Sinceramente, muito parecido com o jogo do Mega Man, e isso é até legal, já que eu consegui jogar o Mega Man inteiro e até zerar pro meu Xbox. Mas não vou garantir pra você que eu não usei lá aquele chitzinho de voltar no tempo, não. Olha como que o jogo é difícil, cara. Eu tomei um hit e perdi dois de vida. Uma parte engraçada aqui que você, quando jogar, vai rir, é que você regenera a vida no jogo do Bombeiro Mascarado tomando suquinho de laranja. É isso aí. Quem entendeu a referência, entendeu. Quem não entendeu, não entenderá. O jogo é mega difícil, mega complicado, e você tem que ter muita coordenação motora. Ó, se liga que esse daqui, esse inimigo aqui é difícil. Ah, cara, eu apertei o botão errado, eu dei um dash pra cima dele. Assim, é um jogo difícil, cara, não é um jogo complicado. Se você tá acostumado com o jogo fácil, saiba que você vai passar, ó, uma dificuldade tremenda nesse game. Os inimigos são muito complicados, e a dica que eu te dou de já ter jogado muito Mega Man é de vai atirando e pulando, ó. Desse jeito que eu tô fazendo, ZX, ZX, é isso assim. Se você não fizer isso, cara, você vai perder. Você vai perder. Ah, não. E o problema quando você faz isso, do Z e o X, é que seu pulo fica menor do que se você desse o Z. Então você também tem que ter esse time de acertar todos os comandos certinho. O ponto ruim é que quando você morre, você perde também os pontos de vida. Então agora eu vou tentar passar o game só com a minha vida, já que eu perdi até o health pack que tava no chão. Meu Deus. Uhul! Conseguimos, galera. Caraca, fiquei agora... Ah, não, cara. Que que foi isso, cara? Ah, não. Eu fiquei tão nervoso ali que eu tinha conseguido matar aquele bicho lá que tava... Ah, cara, que droga, cara. Que triste. Enfim, vamos seguindo. Vamos seguindo. Tem mais inimigo aqui na frente. O problema desse game é que quando você morre, você volta tudo. Ah, agora vem o suco. Legal. Quando você manda assim, aleatoriamente, pode vir o suco de laranja. Interessante. Interessante. Quando eu não precisava, ele veio. Mas acontece. Quando você zera todos os pontos aqui desse game, você vai lutar contra um incendiário. E é um jogo de um vilão só, então... Ah, cara, que isso. Que jogo difícil, mano. Pelo amor de Deus. Tem que ser muito cara pra jogar isso daqui. Não, mas eu não vou desistir, não. Vou continuar. Ó, vamos lá. Pulamos aqui. Agora sim. Agora sim. Agora a gente pode ir direto. Apagamos fogo. Vamos tentar lutar contra... Ah, não. Eu tomei de cima. Eu consegui desviar da de baixo e tomei da de cima. Acontece. Acontece. Vamos lá. Vamos subindo. E tentar seguir em frente pra lutar contra os inimigos. Eu quero pelo menos mostrar o incendiário pra você. Eu já tô cansado de morrer, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos tentar atirar direto aqui nesse robozão aqui. Compactador. Ah, conseguimos. Conseguimos. E agora a gente tem que tomar cuidado aqui. Porque eu sei que nessa parte tem tipo um Bombermanzinho irritante. Agora sim, cara. E tem outro aqui. Meu Deus. É muito inimigo, cara. O Bombeiro Mascarado tem que enfrentar isso sozinho. Ô, Juan. Juan, criador do Bombeiro Mascarado. Pelo amor de Deus. Cria um sidekick pra esse cara porque tá difícil. Tá difícil. Tá muito difícil. Vamos lá. Agora a gente vai conseguir lutar contra o ninja. E esse cara é muito, muito forte. Meu Deus. Ah, não. Como assim, cara? A bala dele desvia do negócio, cara. Morremos. Maravilha. Voltamos do zero. Voltamos do zero. Mais uma vez. Tem que ser forte, cara, pra jogar esse jogo do Bombeiro Mascarado. Eu já tô indo bem aqui pra quem jogou só o primeiro Mega Man. Vou ter que zerar todos os outros pra tentar bater de frente com esse jogo aqui. Oh, oh, oh. Agora a gente conseguiu. Agora a gente conseguiu fugir do disparo. Vamos lá. Vamos lá. Passamos aqui a fase das rampas. Vai ter aquele bicho fortíssimo aqui. Aquele robozão. Agora sim, cara. Agora a gente tá ao fino. Estamos sabendo jogar esse joguinho aqui todo. Que isso? Ah, não. Quase. Ok. Foi. Ok. Mais um inimigo derrotado. Eu acho que agora vai. Se a gente conseguir passar desse ninja aqui, vai dar. Conseguimos, galera. Tamo vivo. Conseguimos passar. Vamos seguir agora pro próximo ponto. Nossa, não tô nem acreditando que isso aconteceu. Eu não tô nem conseguindo acreditar que isso aconteceu. A gente tá conseguindo progredir no jogo. Você viu que até eu fiquei quietinho aqui porque eu fiquei tenso, cara. Altamente tenso. Se eu ia conseguir... Eita! Eita, rapaz. Eita! Que isso? Rapaz! Que dificuldade. Ok. Conseguimos. Eu nem sei se era... Meu Deus. Agora a gente tem que esperar aquele bloco que é um bloco fake. Ah, não! Cara, tão perto! E a gente perdeu de novo. Pelo menos agora tem um checkpoint. Ufa! Vamos lá. Sem tomar hit agora. Eu acho que a gente consegue chegar até o incendiário. Vamos torcer. Nossa, cara. Tá muito difícil jogar esse jogo. Aqui é pra descer. Não é pra perder tempo pra aqueles inimigos. A gente percebeu isso. Ah, não! Ah, não, velho. Que isso, mano. Agora eles mudaram de regra, cara. Me daram de ordem. Ah, não. Ok. Agora atira nele sem parar. E vamos seguindo. Tem que descer ali. O problema é aquela descida ali. Que tem aquele bloco. Aquele bloco ali acabou comigo no último. Ah, mano. O que é isso, cara? Eu fiz a mesma coisa duas vezes, cara. Ah, não, velho. Esse jogo tá acabando comigo. Jogo difícil. Difícil, mas excessivamente bonito. Recomendo que você jogue pra, pelo menos, dar um suporte pros nossos criadores nacionais. Muito legal a ideia do Juan de transformar o Bombeiro Mascarado em jogo. Eu, sinceramente, achei muito, muito legal. Agora a gente passou sem tomar nenhum dano, hein, pessoal. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Pegar ali o Cowboy. Ok. Só criar agora o bloco. Ok. Ok, 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 ok. Tudo certo. Acho que agora a gente vai seguir pro nosso Boys. É isso, produção? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não, não. É agora. É agora sim. É agora que a gente vai lutar contra um incendiário. Que ótimo. Já conseguimos chegar no final do game. Graças. Graças aos bons deuses do videogame. Meu Deus do céu. Eu não consegui dar nenhum de dano nele. Eita. Que isso? Que isso? Meu Deus. Ok. Ah, não. A gente perdeu no final, cara. Que complicado. Que jogo difícil. A gente tem que desviar. Porque agora ele taca as bolas. E essa bola aqui é quase indefensável. Caraca, cara. Ele fica atacando bola de baseball, cara. Que errado. Ó, pulou, atirou. Pulou, atirou. Opa. Pulou. Fugiu. Atirou, atirou, atirou. Fugiu. Atirou, atirou, atirou. Fugiu. Atirou, 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 atirou. Fugiu. Ah, rapaz. Vamos lá. No hit. Ah, não. Acabou com o meu no hit. Mas falta só um. Vamos conseguir. A gente vai derrotar o bombeiro. Uou. Conseguimos. Derrotamos o incendiário. Finalmente. Caraca, cara. Que incrível. Que incrível. E agora o que não acontece? A gente conseguiu. Yeah. Cara, que épico. Que maneiro. Nossa, que divertido. Eu acho que eu acabei de ser a primeira pessoa a zerar o jogo do bombeiro mascarado. E o Wayne, thanks for playing. Obrigado, bombeiro. Obrigado, Juan Victor, por ter disponibilizado esse jogo de forma gratuita para que qualquer pessoa possa jogar no computador. O jogo do bombeiro mascarado vale em qualquer computador um jogo excessivamente leve. Que dá para você jogar sem nenhum problema e tentar bater o meu score. Olha, eu demorei cerca aí de 15 minutos jogando o jogo para conseguir derrotar. Mas olha, é claro que eu já jogava há muito tempo com o Mega Man e esse jogo aqui ainda foi muito desafiador. Mas eu quero ver você. Conjoga o jogo. Baixa aqui. Ele está no primeiro link da descrição. E depois você comenta o que achou do game, beleza? A gente se vê na próxima. E se você quiser ver outras coisas sobre o bombeiro mascarado, recomendo fortemente o nosso vídeo de origem sobre o bombeiro mascarado, que está completíssimo, cheio de informação bacana sobre esse herói nacional. É isso, jovem herói. A gente se vê na próxima. Um duplo H para você. Não esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Re-escomplish.